A Polícia Federal conseguiu desarticular uma quadrilha internacional de venda de armas que alimentava as principais facções criminosas brasileiras. Em parceria com o governo paraguaio, foram presas cinco pessoas no Brasil e outras 14 no país vizinho. Desde 2020, 43 mil armas caíram nas mãos de facções, movimentando mais de um bilhão de reais. Um esquema multimilionário desvendado. A empresa IAS, com sede em Assunção, capital do Paraguai, importava milhares de pistolas, fuzis e munições de fabricantes europeus localizados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. Ao chegar ao Paraguai, as armas eram adulteradas e enviadas para intermediários que vendiam as principais facções brasileiras. Essa investigação começou em 2020, no final de 2020, a partir de uma apreensão que a gente teve em Vitória da Conquista. Foram, à época, apreendidas 23 pistolas e dois fuzis. Grande parte dessa importação, desse número, eram desviadas ilegalmente para abastecer facções criminosas no Brasil. Nos últimos três anos, foram realizadas 67 apreensões em 10 estados brasileiros, totalizando 659 armas. Em comum, todas eram da empresa IAS. 38 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, tanto no Brasil quanto no país vizinho. Cinco pessoas foram presas aqui e 14 no Paraguai, e foram bloqueados 66 milhões de reais em bens e valores no Brasil. Entre os presos, há um general, ex-comandante da Força Aérea Paraguaia. Também se deu a apreensão de militares em serviço ativo do Paraguai e também militares em situação de retiro, militares de alto rango que foram apreendidos no dia da fecha. A operação que desbaratou o esquema internacional começou em 2020, após uma apreensão de armas em Vitória da Conquista na Bahia. A estimativa é de que nesses três anos de investigação, a empresa paraguaia tenha importado cerca de 43 mil armas, movimentando 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós estamos falando de mais de 40 mil armas importadas nos últimos três anos. Há um levantamento em curso para identificar quantas dessas armas foram efetivamente, de modo ilegal, internalizadas no Brasil. Sobre a investigação, os delegados falarão. Mas eu quero assinalar a importância estratégica disso no combate ao crime organizado no Brasil. Essas buscas e apreensões são fundamentais, como os senhores e as senhoras sabem, para a continuidade da investigação envolvendo os fornecedores e toda essa cadeia criminosa que se estabeleceu entre o Paraguai e o Brasil.